Músicas populares Tchê músicas populares Tchê músicas populares Roda o clipe Tchê músicas populares Hey! Tchê músicas populares Tchê músicas Tchê músicas Tchê músicas populares Hey! Hey! Tchê músicas populares Hey! Hey! Vamos mostrar agora como usar o Freedom Vocês vão abrir o Freedom vão permitir o acesso root, primeiro confira se a play store está fechada, vamos aqui em setting marcos 3, depois abram o jogo que você queira fazer compras ou aplicativo que vocês queiram comprar a versão premium ou jogos que vocês queiram comprar moedas, vamos esperar o jogo abrir, deixa eu ver se ta no wi-fi, ta no wi-fi, che musicas populares, hey hey, che musicas populares, gostaram do clipe ai? vamos mostrar agora, shopping vocês vão notar agora que apareceu o free card, se aparecer o cartão de vocês, vocês tem que remover seu cartão de crédito ai vocês tem que continuar, pagamento concluído, olha lá, foi comprado com sucesso ai para usar a play store, para usar a play store, vocês tem que dar um stop no freedom, senão vai bugar a play store toda e de sem conexão caso vocês bugaram ela, vão precisar de usar o root explore e tem tutorial no meu canal, de como resolver tem musicas populares, hey hey, tem musicas populares, hey hey, tem musicas populares, hey hey